Na sua opinião, é ilegal ou é legal a reeleição do Pacheco? Pessoal, vamos botar uma pergunta aqui, que eu tive uma discussão com algumas pessoas no Telegram ontem e também algumas pessoas no WhatsApp ontem. Há algumas pessoas no Telegram, até umas pessoas bem assim, como é que eu poderia dizer, muito vulgar, xingando o povo brasileiro, dizendo que as pessoas são ignorantes por não conhecer a Constituição. Você sabe que quando a pessoa não tem argumento, eles gritam. A pessoa que tem argumento, ele fala. O que não tem argumento, grita, xinga, bota nomes, coisas assim. E a discussão que nós tivemos era o seguinte, que de acordo com essa pessoa, a reeleição do Pacheco é inconstitucional. Na nossa Constituição, ela mostra que um presidente do Senado ou da Câmara, ele não pode ir à reeleição. Ou seja, ele só pode ser presidente da Câmara por um, por dois anos, e aí tem que vazar. Na sua opinião, é ilegal ou é legal a reeleição do Pacheco? De acordo com a Constituição, é legal ou é ilegal? Vamos fazer assim para facilitar você a escrever? Se você acha que é legal, coloca um. Se você acha que é ilegal, coloca dois. Ou seja, constitucional, bota um. Inconstitucional, bota dois. Não é, Fábio. É inconstitucional. Não pode. O Pacheco não poderia ter vindo à reeleição, porque é inconstitucional. Então, coloca aí que a gente vai bater um papo sobre isso, que está faltando ainda quatro minutos. Eu acho que a gente consegue responder você rapidinho sobre isso. Olha, a maioria das pessoas acreditam que seja ilegal, né? A maioria das pessoas. Bom, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, que vocês realmente estão escorregando na maionese. Vamos lá. O nosso sistema de governo presidencialista, nós temos o judiciário, temos o legislativo e temos o executivo. É igual dos Estados Unidos. Para que serve a Suprema Corte? A Suprema Corte, ela é para... Tem muitas coisas, mas uma das coisas mais principais, a coisa principal, talvez, da Suprema Corte, é eles interpretarem algumas questões na Constituição. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos esse ano uma questão muito forte. Em 1972, a Suprema Corte americana, ela decidiu que o direito da mulher, o direito do indivíduo, também daria o direito para a mulher fazer aborto. Então, em 1972, foi criada aquela lei do aborto na Suprema Corte americana. Então, durante aí 50 anos, nós tivemos a lei do aborto. Ano passado, a Suprema Corte americana, elas reveram esse argumento. E eles chegaram à conclusão de que a Suprema Corte americana não poderia fazer isso. A Suprema Corte americana não poderia ter criado uma lei. Então, eles tiraram aquilo da Suprema Corte e agora está assim. Ou seja, não existe mais leis nos Estados Unidos do aborto, porque foi errado. Então, a Suprema Corte serve para isso. O que aconteceu no Brasil? Você tem na Constituição brasileira que não permite que um senador venha a ser presidente do Senado, venha a se reeleger. Então, isso foi levado à Suprema Corte e a Suprema Corte teve que rever esse caso. Por quê? Porque não especificava, na Constituição, sobre o caso de uma nova legislatura. Então, a pergunta foi feita. Tudo bem. A Suprema Corte, a Constituição diz que um presidente do Senado não pode se reeleger. Mas não fala nada de uma nova legislatura. Então, foi levado ao STF. O STF chegou à conclusão, por um voto a mais, de que, sim, a interpretação do STF é de que, com uma nova legislatura, o presidente do Senado e da Câmara podem, sim, ir à reeleição. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer que é constitucional a reeleição de um Pacheco da Vida. Ah, Fábio, eu não gosto. Você pode não gostar. Mas, para isso, serve a Suprema Corte. Então, a Suprema Corte reveu, deu uma revisão sobre essa lei e chegaram à conclusão de que, sim, em uma nova legislatura, o presidente pode, sim, ser reeleito. Então, uma pessoa que fala para você que é inconstitucional, ele está errado. E você está errado em repetir isso. Entendeu? Então, por exemplo, o Pacheco poderá se reeleger na próxima eleição, daqui a dois anos? Não. Por quê? Porque não teremos uma nova legislatura. Se não existe uma nova legislatura, o presidente não pode ir a uma reeleição. Então, as pessoas têm que entender que a lei que está escrita na Constituição, ela é revista pela Suprema Corte. E a decisão é da Suprema Corte, e não da o que está no começo da Constituição. Então, para isso serve a Suprema Corte, para rever casos onde existem dúvidas. Então, é constitucional. Ainda que 90% de vocês falaram que não, é constitucional. Você tem que rever o seu posicionamento sobre isso e entender o que a Suprema Corte fez para que isso vier a ser constitucional. Tá bom? Então, você tem que entender isso, pessoal. Para isso servem os juízes da Suprema Corte, para eles reverem questões na Constituição que existem dúvidas. Porque o mundo evolui. Por exemplo, você tem uma ideia. Ano passado, a Constituição brasileira, ela teve 34 emendas. Então, por exemplo, aquilo que você achava que era uma lei em 2021, pode ter mudado em 2022, por causa das emendas que foram passadas no ano passado. Por exemplo, para você ter uma ideia do absurdo que é isso no Brasil, só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, a Constituição americana tem 250 anos. Sabe quantas emendas nos Estados Unidos existem na Constituição? 27. Nós temos 27 emendas em 250 anos de história da Constituição. No Brasil, só no ano passado tivemos 34 emendas. Quer dizer, é muito fácil você criar uma emenda constitucional no Brasil. Isso é um problema muito sério que nós temos. Uma das coisas que faz os Estados Unidos ser o que é, é porque nos Estados Unidos, eles não conseguem mudar a Constituição. Não conseguem fazer uma emenda constitucional. É quase impossível fazê-la. E por isso, os Estados Unidos continuam muito fortes. E no Brasil muda a emenda. a cada minuto é uma emenda diferente. O Paulo está dizendo que eu estou errado nessa. Não, Paulo, você está errado. Você está errado, né? Mas tudo bem, você é o cara errado que mesmo sabendo que está errado, quer estar certo. Não é interpretação. Não existe na Constituição uma questão de uma nova legislatura. Não existe. A Constituição diz que o cara não pode ser reeleito. Mas não menciona uma nova legislatura. Então a questão que foi levada para a Suprema Corte é, peraí, você não pode ser reeleito em uma legislatura. Mas se nós tivermos uma nova legislatura, por exemplo, o Mourão, ele não votou para ninguém. Ele seria uma pessoa nova. Então você teria 27 senadores, no caso, que tem todo o direito para escolher o cara que estava ontem, se ele tivesse feito um bom trabalho. Esse foi o questionamento. Não quer dizer que eu sou a favor ou contra. Quer dizer que eu sei entender o que é a lei brasileira. A Suprema Corte, você discorda. Mas a sua discordância não faz diferença nenhum no que é a lei. A lei é bem simples. A Suprema Corte determinou que uma nova legislatura, você pode ir à eleição. Então você não quer aceitar um fato. o que é que você faz? Dorme menos. Entendeu? Não é nada que você possa fazer. Ah, Fábio, eu não concordo. Cara, é lei. É lei. Você não concordar ou concordar não muda. Entendeu? Não muda. Então as pessoas têm que parar com isso. Entendeu? Eu tenho que parar. Fábio, eu não gosto. Tá bom, você não gosta. Também não gosto. Agora vamos botar assim. Digamos que fosse o Rogério Marinho. Digamos que o Rogério Marinho ganhasse. E agora seria uma reeleição entre o Rogério Marinho e o Pacheco. Aí você ia gostar. Porque favorecia você. Entendeu? E aí você ia gostar. E aí eu ia gostar.